Noticiário Regional com Ruben Santos. Para ser alvo de obras de remodelação, a Central Hidroelétrica da Serra de Água foi esta manhã desligada pelo Presidente do Governo Regional após 70 anos a funcionar sem parar. Albuquerque lembrou que ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência o Governo Regional irá investir nos próximos anos 69 milhões de euros na construção de infraestruturas dedicadas à energia renovável. Esta obra na Serra de Água é mesmo a mais dispendiosa ao abrigo da bazuca erpaia. Para além dos 78, quase 79 milhões da nova hidroelétrica que aquela lagoa gigante está construída e já está a funcionar no Polo da Serra temos este conjunto de novos instrumentos, são mais de 69 milhões de euros. E esta obra de remodelação desta central custa 15 milhões de euros e a primeira obra a ser executada, a maior obra a ser executada do PRR. Depois de 70 anos a trabalhar, a estimativa da rentabilidade de vida útil desta central após esta milionária intervenção a que será sujeita no próximo ano e meio é de 200 milhões de euros. O presidente da empresa de eletricidade da Madeira explicou tudo com bases em números. Se quiséssemos fazer, enfim, uma conta rápida sobre o interesse das energias renováveis diria que esta central produziu até hoje à volta de mil gigawatts de potência e isso traduzido em termos do custo da energia ou daquilo que foi produzido sem custos porque foi com água, sem combustível e se traduzir-se em 100 milhões de euros que foram poupados naturalmente em combustível e a nova central, estando preparada para o dobro da potência poderá produzir, partindo do princípio que funcionará há mais de 70 anos poderá produzir até 200 milhões de euros partindo do princípio que o valor quilowatóra é aquele que temos hoje. Francisco Taboada explicou tudo o que será feito nesta central sendo certo que neste novo projeto será respeitada a traça do histórico edifício. A intervenção que vai ser feita é remodular completamente uma central hidroelétrica que tem 70 anos e vamos retirar, se quiser, numa linguagem simples todo o biolo da central e vamos instalar novas máquinas com o dobro da potência e, portanto, a central ficará preparada para produzir também, em princípio, o dobro da energia. Vamos manter a traça do edifício porque é um edifício feito por arquiteto de João Ramalho e, portanto, toda a maquinaria que cá vai entrar, vai entrar por forma a não se tocar na traça do edifício e, por além disso, vai ser remodelada também a conduta, passará a ter o dobro da dimensão e vai ser remodelada também a câmara de carga, por forma a que também caixem uma quantidade de água necessária para produzir também o dobro da potência instalada. O plano é que, com este novo investimento, a central aguente por mais 30 ou 40 anos. Este tipo de obra de engenharia normalmente é planeada para 30 ou 40 anos. Acontece que esta atual central em que estamos hoje foi planeada também para esse número de anos e durou 70. Portanto, a minha expectativa é que a próxima central também dure 70 anos e que os senhores estejam aqui a conversar com nós também nessa altura. Questionado sobre a hipotética falta de água para gerar energia, Francisco Taboada não se mostra preocupado e garantiu que estão previstas obras em algumas levadas para aproveitar ao máximo o recurso hídrico. Está o recurso hídrico salvaguardado porque também vão acontecer algumas intervenções nas levadas por forma a que haja menos perdas e por forma a que também chegue mais água, maior quantidade de água à câmara de carga, também vai ser ampliada. Esta visita serviu ainda para homenagear todos os trabalhadores da empresa de eletricidade da Madeira que ao longo das últimas sete décadas prestaram serviço na referida central. A atualização do valor das diárias nas casas de saúde mental deverá ser uma realidade em 2023. O assunto está a ser discutido e a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, reconhece que este é um assunto que está no topo das prioridades do Governo Regional. Naturalmente falei não só com o Sr. Secretário da Saúde antes de aqui estar como também com o Sr. Presidente do Governo sobre esta matéria e penso que todos sabemos que tem vindo a haver uma série de reuniões e compromissos já assumidos pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário Regional da Saúde relativamente a esta atualização. O que eu posso dizer é que vamos avaliar uma fase de discussão do novo orçamento para 2023. Essa questão está na ordem do dia e no topo das prioridades também a ser discutida e resolvida. Esta fase estamos a passar de aumento da inflação a todos, apoio a outros prevenidos e ainda assim temos em termos de governo atentado junto das famílias atuado a uma série de níveis para minimizar o impacto desta realidade. E estejam certos, Sr. Presidente da Casa de Saúde de São João de Deus e toda a equipa que este assunto, volta a dizer, está a ser analisado, devidamente analisado e encodado financeiramente. Os nossos recursos são limitados, como bem sabemos. De qualquer modo, são situações que nos preocupam também e que vão certamente ser atualizadas. Era esta a mensagem que tinha para dar a este nível. Não posso adiantar mais nada, mas este é um compromisso do Governo Regional. Outro dos desafios prende-se com as novas substâncias psicoativas, onde Rita Andrade entende que terá de existir uma alteração na legislação nacional no que diz respeito à lei de combate à droga. Existem novos desafios com as novas substâncias psicoativas, ou seja, drogas sintéticas, onde tem que haver necessariamente uma alteração da legislação nacional no que diz respeito à lei de combate à droga, para que estas substâncias sejam criminalizadas, para que se possa, assim, atuar de forma mais eficaz. Esta questão é essencial. Muitas vezes temos aqui alguma questão, ficamos um pouco em trás, mas importantes para poder fazer algum tipo de atuação a nível policial, a nível judicial, a nível das próprias entidades, pela falta de capacidade de ser assumido como criminal ou poderem ser criminalizadas, no fundo, estas drogas. E temos assistido a este fenómeno, sobretudo, na Madeira e nos Açores. Tem tido um crescimento exponencial e temos tido muita dificuldade, de facto, de atuar nesta matéria por este mesmo motivo. Declarações da governante preferidas esta manhã na Casa de Saúde São João de Deus, que recebeu a 4ª Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira. A equipa de vacinação do César Ramos está novamente no Porto Santo para administrar as vacinas contra a Covid-19 e a gripe. Quem também viajou até a Ilha Dourada foi o secretário da Saúde, Pedro Ramos, que alertou para a importância de assegurar esta proteção, uma vez que as nossas defesas estão diminuídas. Estou aqui, juntamente com a equipa da vacinação, para, de facto, sensibilizar a população do Porto Santo para a importância da vacina neste inverno. Nós, de facto, provavelmente estamos com as nossas defesas diminuídas para o vírus da gripe, porque não tivemos caso de gripe durante os últimos dois anos, porque andávamos sempre de máscara. Portanto, o nosso sistema imunológico está um pouco cooperado em relação à resposta para o vírus da gripe. E, naturalmente, a mensagem do Conselho é que toda a população do Porto Santo, aquela que está indicada para a vacinação da gripe e também para a continuidade da vacinação da Covid-19, que se dirige aqui ao centro de congressos, hoje e amanhã, porque nós temos os nossos profissionais com as vacinas prontas para serem administradas. Pedro Ramos, que manifestou ainda o desejo de bater o recorde de vacinação contra a gripe. Posso-vos dizer que a população do Porto Santo, em relação à gripe, o ano passado, com mais de 60 anos, tivemos 70% de adesão, e eu quero bater esse recorde este ano, quero que mais de 70% da população possam ser vacinados, até porque este ano a vacina na Madeira tem uma particularidade. Em vez de ser a partir dos 60 anos, é a partir dos 55 anos. Ao longo do dia de hoje, entre as 9h30 da manhã e as 5h da tarde, e amanhã, entre as 9h da manhã e as 4h da tarde, a equipa de vacinação do Serviço Regional de Saúde estará no centro de congressos do Porto Santo, em regime de porta aberta, para receber os residentes, bem como todos os cidadãos que se encontrem de férias na Ilha Dourada e que pretendam receber ou reforçar a sua proteção contra a gripe ou contra a Covid-19. O presidente da Câmara Municipal do Funchal recebeu hoje, às 8h30 da manhã, a Associação Vespas Maradas, entidade promotora da volta à Ilha da Madeira. A concentração das Vespas teve lugar na praça do município e juntou cerca de 150 pessoas e 100 motas que irão percorrer cerca de 100 km na Madeira e Porto Santo ao longo de 3 dias. Trata-se de uma corrida de lazer e não de velocidade, pelo que Pedro Calados aproveitou a oportunidade para pedir respeito na estrada. Todos nós somos automobilistas, todos nós andamos de carro, às vezes o convívio entre o carro e a moto não é muito o salutar. Não há muito respeito, às vezes, pelas motas, e ao menos que se utilizem estes eventos para também ajudar a divulgar e a pedir um bocadinho mais cuidado, respeito, e termos todos uma atenção especial na mobilidade. Queremos uma mobilidade, uma mobilidade acessível para todos, feita com elevação, com respeito para todos aqueles que circulam nas nossas estradas, quer seja a pé, quer seja de bicicleta, de trotinete, de moto, de carro, enfim, como for. No âmbito do Programa de Apoio Financeiro ao Associativismo, este evento de Madeira a Vespar 2022 contou com o apoio autárquico na ordem dos 2 mil euros. Decorreu há instantes a conferência de antevisão à partida entre o Boa Vista e o Marítimo. O treinador dos Verde Rubros, João Henrique, manifestou a convicção de que o clube irá manter-se na Primeira Liga e não comenta as recentes polémicas, neste caso o último encontro do Marítimo frente ao Casa Pia, marcado por uma expulsão e um penalti polémico. Aquilo que foi dito, tanto pelo clube como por mim no final do jogo, está dito, é passado. Olhar em frente para aquilo que é mais importante. E o mais importante é dizer que o Marítimo tem 38 anos consecutivos na Primeira Liga e vai fazer o 39º na época seguinte. E é isso que é a nossa convicção. Tudo o resto é passado. Nós não podemos controlar nada que está para trás, conseguimos controlar sim o que está para a frente e é isso que nós vamos fazer. O Marítimo desloca-se ao estádio do Bessa no domingo, em jogo marcado para as 13h30 da tarde e com transmissão na Sport TV.